Quando minha mãe se casou, como meu pai era o filho caçula, minha mãe levou minha avó no pacote. Minha avó super protegia meu pai. Ela tinha ciúmes dele ao ponto de implicar e dormirem juntos. Minha mãe era louca para engravidar. Até que isso aconteceu. Quando minha mãe estava grávida de 4 meses, minha avó a chamou para levar em almoço lá na roça, onde meu pai estava trabalhando. Minha avó pediu para minha mãe levar um saco para que, na volta, elas trouxessem abóboras que encontravam pelo caminho. E assim fizeram. Nesse retorno, elas foram colocando abóboras no saco para serem carregadas nas costas. Fora que elas passavam debaixo de cercas de arames e assim tinham que descer e levantar o saco várias vezes. Numa dessas vezes, minha mãe sentia um estalo nas costas, mais ou menos na altura da lombar. Resultado, minha mãe, que era grávida de primeira viagem, perdeu o bebê. Minha avó contava para outras pessoas com um sorrisinho irônico no rosto que a mulher abortou. Tempos depois, minha mãe engravidou novamente e assim começa a minha história. Por causa dessa super proteção da minha avó, meu pai nunca foi de gostar de trabalhar. Quando eu tinha 9 anos de idade, mudamos da roça para uma cidade. Minha mãe foi trabalhar como doméstica, meu pai saía cedo e pegava o caminhão de boia fria. Nessa época, eu tinha um irmão com 5 anos e na cidade, um ano depois, nasceu minha irmã. Somos três. Esse trabalho do meu pai de pegar o caminhão junto com outros trabalhadores para ir para a roça era pago semanalmente. Minha mãe levantava muito cedo, preparava a marmita para meu pai levar para a roça e em seguida ela ia trabalhar. Muitas vezes, meu pai ficava de longe observando a hora que minha mãe saía para o trabalho e ele voltava para casa. Quando ele chegava, falava assim para minha avó. Estou com uma dor de cabeça. E minha avó dizia, fez bem não ir trabalhar. Já pensou ficar no sol quente o dia inteiro? Assim, numa semana que era para o meu pai receber por seis dias, ele recebia por dois ou três dias trabalhados. Esse pouco dinheiro que ele recebia pagava as pontinhas dos botecos que ele tomava as cachaças. Minha mãe sofria muito por isso, por meu pai não trabalhar e também por causa do alcoolismo. Quando eu fiz 11 anos, a minha mãe arrumou um emprego para mim, também como doméstica. Eu iria trabalhar meio período por dia e depois eu ia para a escola. Quando minha mãe me falou que eu iria trabalhar, fiquei numa felicidade tão grande. Eu só ia ter um salário de 200 cruzeiros, mas me senti rica. Estava tão feliz com essa novidade que queria gritar para o mundo. Chegando em casa, vi que estavam num quintal, em uma roda de conversa, o meu pai, minha avó, tias, tios, primos e uma criança de 11 anos. Cheguei, entrei no meio deles e disse, Pai, 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 eu vou trabalhar. Pai, vou ganhar 200 cruzeiros. Sabe o que meu pai me disse ali no meio de todos, sem nem pensar? Pai, pega esse dinheiro e enfia no seu parte íntima de trás. Não preciso nem dizer o tanto que fiquei sem graça, né? Chamei minha mãe e disse assim para ela, Mãe, vou trabalhar e darei meu salário para a senhora. Eu não quero que a senhora dê nenhum centavo a ele. E assim seguimos a vida. Nesta época, era muito difícil a situação, por causa do alcoolismo do meu pai. Fora que ele dizia ter doença de chagas, mas por causa da bebida, não fazia nenhum acompanhamento médico. Com isso, ele faleceu aos 43 anos de idade. Na época, eu estava com 13 anos. Depois que eu cresci e amadureci, aquela revolta que existia dentro do meu coração, pela infância e pré-adolescência sofrida e muito difícil, todos aqueles sentimentos ruins deram lugar a um entendimento que antes ninguém tinha. Antes, eu e minha família pensávamos que meu pai bebia por pura semvergonhice, por pura safadeza, e por isso tinha tantas brigas em casa. Hoje, eu vejo que o vício é uma doença. Eu lembro que ele tentava parar de beber, ficava dois ou três dias sem beber, mas não passava disso. Eu penso que ele sofreu muito também por isso. Pai, onde o Senhor estiver, saiba que o meu coração está em paz. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por você abrir o seu coração e compartilhar mais uma parte da sua vida aqui conosco. Uma história que faz a gente refletir, uma vida muito difícil, uma infância com muitas lutas. A sua mãe casou e a sua avó, barra sogra dela, foi num pacote, algo que eu não acho correto. Tem casa, quer casa, e a partir do momento que a pessoa escolhe casar, ela deve estar ali disponível para começar uma vida do zero com a sua parceira, com a sua mulher, com o seu marido. E não formar uma família já com a sogra dentro da mesma casa e dormindo muitas vezes no mesmo lugar. É muito difícil. Enfim, parece que a sua avó era um pouquinho difícil de lidar, não é mesmo? Mas faz parte. O seu pai, infelizmente, ele enfrentou uma doença, o alcoolismo, e sabemos que é uma doença muito séria, que precisa de cuidados, atenção e tratamento. Infelizmente, o seu pai não passou por um tratamento devido, talvez naquela época não existia tudo isso como hoje. E eu espero que Deus siga confortando o coração de todos vocês. Não é fácil, não é fácil mesmo. Hoje você reconhece, você olha para trás, você conseguiu liberar o perdão, você está em paz, e é a melhor coisa que você fez, minha linda. Muitas vezes a gente acaba culpando nossos pais, nossa família por certas ações do passado, só que às vezes a gente não consegue se colocar no lugar dessa pessoa. E você fez isso, e isso é muito difícil. Quero te parabenizar por essa ação. O seu pai, talvez, a bebida era o refúgio dele, era a saída dele. Só Deus e ele sabem tudo o que ele passou, tudo o que ele enfrentou. Porém, ele tinha uma mãe que passava a mão pela cabeça dele. Ela dizia para ele, vai descansar, o sol está quente. E a sua mãe acabou carregando esse fardo sozinha. Ela carregava a família nas costas. E você, desde muito jovem, seguiu o exemplo da sua mãe. Começou a trabalhar. Eu sei que esse dia foi muito difícil. O dia que você foi compartilhar com seu pai a novidade, você queria receber um abraço, né? Um elogio dele e da família. Mas a reação dele foi uma reação muito hostil. E você realmente guardou isso consigo. E tudo isso te fez muito mal. Eu espero de verdade que você consiga deixar o passado no passado. Liberar o perdão por completo. Virar a página. E seguir em frente. Tá bom, meu amor? Que Deus te guie e te oriente hoje e sempre. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato? Você já passou uma experiência parecida com essa da amiga? Se sim, deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.